Já que o petróleo impacta diretamente os custos de produção brasileiros, eu queria trazer essa pergunta para o Odécio e já encaminhar para você também, Antônio, falar um pouquinho das outras intempéries que impactam o preço das commodities agrícolas, mas o petróleo está há quatro semanas consecutivas com elevação de preço e a gente fica na dúvida aqui até quando a Petrobras vai conseguir segurar esses preços com as últimas políticas implementadas. Se isso vai ser possível, que isso afeta diretamente o agronegócio. A gente está com guerra na Rússia e na Ucrânia, as pessoas boicotando a Rússia pelas últimas ações que ela teve de destruir portos e a maneira como ela está conduzindo essa guerra. Então é uma preocupação que a gente tem aí e até quando a Petrobras vai conseguir segurar isso e essa onda prejudicando os próprios acionistas com o descasamento dos preços. Na realidade, eu não tenho como responder essa pergunta, Letícia, mas eu vou colocar mais fogo aí para o Antônio. Até quando? Essa resposta é bem fácil, tá? Muito mais fácil do que as que o professor Décio nos deu. Até quando tiver caixa. Até quando tiver caixa. Isso dura um tempo. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Enquanto o Tesouro estiver disposto a bancar essa diferença, está tudo certo. Se mudar a política de dividendos da Petrobras, se mudar a política de dividendos da Petrobras do modo que ela repasse menos dividendos para os acionistas, o maior acionista é o governo federal. Então o que acontece? O governo federal precisa daquele dinheiro para fechar as suas contas. Se o governo federal não tem aquele dinheiro para fazer essa política de preços da Petrobras, porque veja, eu não preciso intervir diretamente. Basta eu fazer uma política de preços que não acompanhe as flutuações, aí eu não distribuo os dividendos, o principal acionista é o governo federal, falta dinheiro no caso do governo federal, o que o governo federal faz? Aumenta os impostos. É simples. Ou seja... Você não tem mais parte para aumentar impostos. Tem, Décio. Tem. Pior é que tem. Nós não temos mais paciência para aumentar impostos. E aqui eu vou dizer um negócio também sobre reforma tributária. Na semana passada, o IPEA largou um estudo que eu achei muito interessante, um estudo bem fundamentado. Eu não concordo 100% com os resultados, porque eu acho impossível saber aquilo que... Mas eu acho que eles chegaram mais perto que dá. Não importa. Fechados e parênteses, eles chegaram na seguinte conclusão, que hoje, para equilibrar as finanças públicas, municipais, estaduais e federal, nós precisaríamos de uma alíquota de CBS e IBS que somadas daria 28%. E foi um escândalo. Foi um escândalo. As pessoas ficaram indignadas. Várias falaram comigo. É um absurdo. Onde é que já serviu? Vai pagar 28%. Nós não vamos aguentar isso daí. E eu perguntei, não vão? Não. Não vão. Tem certeza? Tem. Tu está pagando entre 17% e 19% de alíquota de CMS. Dependendo do estado. De alíquota modal. De 17% a 19%. Tu paga 9,25% de PIS-COFINS. Vamos pegar os 19% só para fazer as contas. Já está em 28,25%. Eu ainda não botei o ISS e eu não botei o IPI. Ou seja, você já está pagando isso. Você já está pagando isso. Só que tem uma diferença. Num sistema de... Como nós temos hoje, o imposto é calculado por dentro. Então, digamos que eu quero comprar esse objeto. Esse objeto, eu chego na loja e o vendedor me diz isso aí custa R$150. Eu compro ou não compro. Acho barato, acho caro, eu compro. Ou não compro. Num sistema de IVA, eu vou conseguir saber quanto que isso aqui é o valor de fato do equipamento e o quanto é imposto. E aí eu começo a criar uma geração de pessoas que têm cidadania fiscal. Ou seja, pessoas que sabem o quanto elas estão pagando de impostos. E ao saber o quanto estão pagando de impostos, sabem o quanto está custando a elas pagar esses impostos. e elas começam a exigir serviços públicos de maior qualidade e gastos públicos mais organizados. Porque, do contrário, quando a gente diz isso aqui custa R$150, muitas pessoas acham que quem está pagando o imposto é empresa. Não é empresa. Quem está pagando é quem está comprando. A diferença é que é por dentro. Quando eu calculo por fora, o imposto fica ali bem claro. Então, por isso, Letícia, que uma política de preços de combustíveis da Petrobras que não acompanha as flutuações de mercado do petróleo, ela tende a estourar em algum lugar. O primeiro lugar que deve estourar vai ser nos dividendos dos acionistas. Por isso que a Petrobras já está se agilizando para fazer uma mudança na política de preços, aliás, a política de dividendos, onde o maior interessado é o próprio governo federal. Se o governo federal não receber esses dividendos, ele vai ter que buscar para fechar as contas em outro lugar, que pode ser no aumento do endividamento, que não estoura nesse governo, mas estoura lá na frente, ou pode ser no aumento da carga tributária. Vou dar outro exemplo para vocês, para ver como está toda hora vindo imposto e a gente está aceitando. O ministro da Fazenda propôs a tributação sobre as BECs, sobre as empresas que fazem apostas. Eu, Antônio, sou 100% favorável. Toda atividade econômica tem que contribuir com impostos, porque se eu dou isenção para João, eu cobro mais de Pedro e de Maria. Então, eu preciso que todas as atividades paguem. Até aqui, tudo certo. O problema é que o governo quer criar a tributação sobre as BECs, fez uma MP trazendo para 18% e eu pergunto, por que não vai diminuir o imposto em outro lugar? Vai criar o imposto sobre essa nova atividade econômica? Vai? Então, diminui para as outras. Mas não, é sempre mais impostos, mais impostos, mais impostos. Por quê? Porque de trás tem sempre mais gastos, mais gastos, mais gastos. E o governo conseguiu fazer a façanha do seu quinto mês de déficits primários. Agora, a última leitura, quase 49 bilhões de déficits. O déficit meu, seu, Letícia, do professor déficit, de todos aqueles que nos acompanham. Em algum momento, esse negócio tem que ser financiado. E ele é financiado com o dinheiro da sociedade, que é quem paga todo esse negócio. Então, por isso que eu sou muito cético com essas coisas, porque, infelizmente, o povo brasileiro, pelo nosso sistema tributário absolutamente caótico e incompreensível, as pessoas, em média, são muito fáceis de serem enganadas quando os governos querem gastar mais que arrecado e tocar a tributação mais para frente. Obrigado.